Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você, que é MC, que canta o funk. Abrimos nossa agenda no mês de fevereiro de 2020, é a promoção de verão. Venha gravar com o DJ Ruivo somente nesse WhatsApp aqui, ó. 13982320480 ou 13974040105. Você, que é MC, que tá com a música pronta ou que não tá com a música pronta, a gente dá uma mini aula de canto antes da gravação. Cria um campo harmônico, às vezes a música não tá pronta, não tem refrão, a gente vai criar, vai ajudar você a elaborar sua música. A gente mixa, masteriza e depois lança pro mercado. Já incluindo divulgação em todas as redes sociais, inclusive a sua música já sai no Spotify, você já ganha um webclipe também. E o MC que gravar duas músicas ganha a terceira. Então, promoção de verão 2020, fevereiro, não percam. Vagas limitadas, entre em contato com o WhatsApp de novo a 13982320480 ou 13974040105. Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk, né, do Brasil inteiro aí, ó. MC Livinho, MC Long, Cauã, Tati Zaki, MC Kevinho, quando cantava com o Novato, né, no começo da sua carreira também. O Kelvinho, MC Bola, MC Mãozinha, que saiu aqui dos nossos estúdios, MC BA, Neguinho do Cacheta, que a gente fez várias músicas também aí. Fora os MCs da Baixada também, que a gente tinha produzido diversos aí. Produzimos também Cidinho, MC Menor do Chapa. E estamos indo para o quinto carnaval da chupa, tan, 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 tan. É, irmão, produção de DJ Ruivo, indo para o quinto carnaval. Isso não é música, né, é clássico aí no jarro, o funk, é. Enfim, muitas histórias aí no funk. Eu quero aproveitar e agradecer todos os fãs do Brasil inteiro que estão acompanhando o DJ Ruivo e agradecer aqui o meu troféu dos melhores do ano de 2019. Ano passado ganhamos aí que todo final de ano a gente concorre aí, ó. Melhores do ano de R6 aí, DJ Ruivo. Obrigado, os fãs do Brasil. Que Deus abençoe vocês e vamos que vamos. Venha produzir com o DJ Ruivo 2020, certo? Fevereiro, ano novo. Obrigado, vida nova. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. R6 aí, DJ Ruivo.